Rio que mora no mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Clindo as flores que nascem morenas Em jardins de sol Rio, terra de veludo Sorrio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia E alegre como a luz Rio é mar Eterno se fazer amar O meu rio é lua Amiga branca e nua É sol, é sol, é sol São mãos se descobrindo em tanto azul Por isso que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança Sorrio, 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 sorrio Sorrio, sorrio Amiga branca e nua Asmega branca e nua E asmega branca, sorrio, sorrio Sorrio, sorrio, sorrio Sendo mora na minha E asmega branca e nua Eu não sei a próxima E asmega branca e nua